Jési, 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 Jési! Jési, 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 Jési! Jési, Jési, Jési! Jési, 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 Jési Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Então, eu vou agora, como servidores, e a capacidade de batizar. Amém. Fulis de baptiser et tu vas filmer. Attends, je vais entrer, on va baptiser. On va baptiser. Amém. 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 Diva o valar Diva o transformador Diva o transformador Diva o transformador, transformador, soumis É esse job que é soumis a Deus, o job que é soumis a voluntária que é soumis aos homens de Deus, que escuta a voz, que escuta o cansaio Ame eens. Ame. Por que não é fio? Porque vai lá dentro. Vai lá dentro. Cheveu, cheveu. Se você não tem um barulho aqui, pode vir dançar. Vai lá dentro. É bom. Eu vou ler. Est-ce que você pode? Bom. A cada vez que você vai lá. 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 Ok. Amém Amém Ou bem Fale o batem E eu envoie uma alma Verso as duas Fale ailleurs Bom, vem Joseph Joseph, faz como assim C'est melhor C'est bom Oh, cheveu Cê-se 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 Amém. 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 Um batido que você conhece aqui, vem de morir. E voce o novo batido que saiu. Esse batido que saiu do seu manteu. Esse batido, mesmo que você me gifte, você me disse que eu te pegue. Aleluia! Quem quer me gifte? Quem quer me gifte? Amém! Quem quer me gifte? Amém! 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 Bem amém! Quem quer me gifte? Quem quer me gifte? Amém! 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 Obrigado. 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 Muito bom, muito bom, eu já estou bem. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Obrigado. 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 Precisamos. Nunca, depois da gente. Nunca ouco tudo grava while aER. No mundo é. No mundo é derrière moi. No mundo é derrière moi. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Ame. Amém. 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 Je suis. Jérgio! Jérgio! Amém. 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 Jésus Weis Aleluia 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 Amém! Flau em Jesus! Flau em Jesus! Flau em Jesus! Amém! 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 Flau em Jesus! Flau em Jesus! Amém! Eu já escutei essa passage todo a lheu que é isso que eu quero dizer o verdadeiro que eu quero dizer que o verdadeiro a batendo a batendo a batendo. Amém! Amém! Flau em Jesus! Amém! Flau em Jesus! Amém! 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 Flau em Jesus! Amém! 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 C'est le baptême qui sauve. C'est le baptême qui fait que Jésus vous transporte du royaume des ténèbres, du royaume de la mort dans le royaume de la lumière Então, para o batre-me, você deve quitar sua família terrestre para entrar na família Célestinante Aleluia! 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 Então, você muda de roda! Aleluia! Você muda de família! Aleluia! Você mudou de razão, você mudou de razão, você mudou de razão, e o mais grande é que você mudou de nome. Aleluia! Diz homens, seu nome de família é Jesus Cristo. O nome de seu pai é Jesus Cristo. Então, o filho, ele tem o nome de seu pai. Aleluia! Se alguém te perguntar qual é seu nome, eu me chamo Jesus Elizabeth. Aleluia! Então, neste momento, todos os nomes são escritos ao Ciel. Aleluia! Todos os nomes são escritos ao Ciel. Então, vocês são o novo cidadão do Ciel. Vocês não são de terra. A Terra, mesmo se você estiver em seu coração, em Esprimais, você não está no Ciel. Vocês já estão no Ciel. Aleluia! 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 Ele é inocente, amém, ele nunca peixe, aleluia, todo mundo tem a vontade de prender o bebê, é assim que todos os homens têm vontade de se prender, amém, todos os homens têm vontade de se prender, então todos os homens vão se proteger, aleluia, é isso que acontece na semana, vocês não sabem, então vocês estão se tornando um novo país que é o Sele, e todos os homens têm o Constituição, a lei da República, isso significa que tudo se passe bem nos comportamentos, amém, então vamos apresentar a Constituição do Ciel, amém, a lei do Ciel, é isso que vocês vão obter, vocês vão viver gracieusement, amém, então vocês vão apresentar a Constituição do Ciel, o que o Sele está atendendo agora? Amém! 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 no céu não há de peixe, no céu há de peixe, no céu há de peixe, não há de peixe no céu, mas é porque o diabo subiu o céu faz o peixe, mas desde que Jesus purificou a peixe, a purificado a peixe, a purificado a peixe, a purificado a peixe, o peixe não está no céu, aleluia, isso significa que você é purificado agora, marcha como participante ao royaume de Jesus, marcha como cidadão de Jesus, e se no céu há a purificado, e demanda ao Saint-Esprit de você guider e de ser conforme a sua imagem, e você deve sempre aspirar às coisas celestes, que durante o seu parcours sobre a terra, as coisas celestes não desapareçam de sua consciência, a chute de um homem, é que o homem perde a consciência de sua identidade celeste, é porque e você deve ridence que o ne Enterprise você que, o 13 aviopé gente diz-câter, o 3 aviop Ada o takia se guidera com atenção ou e a dich Tag eu comparação do que, o exigênio équímitação do passo. Takes a připlane Glad ou meu senhor testo, necessário surgir menantes de forte consciência, que o grande consciência do importante para Satanias ela referir em consciência da vida de Jesus, no sé cheque E hoje, você deve começar a aprender o Senhor Jesus como modelo Em meditando a sua Bíblia, em prenant a Bíblia Chacun deve ter sua Bíblia, quem não tem Bíblia? Quem não tem Bíblia? Quem não tem Bíblia? Quem não tem Bíblia? Em todo instante, você vai ver como isso é Como isso aconteceu com a Bíblia Então, você deve ter uma Bíblia Não comecei a mediter o Senhor Jesus Essa cas fearful A limão da Bíblia, como a Bíblia Ce nomenta escuta Como boas bíblia Agora, o Bíblia Aleluia Não comecei a mediter a medite a Bíblia Não comecei necessariamente Porque Jesus é fechou Alcântagüita Em pasturidade Quero de melhor realmente Depois da meditação da Bíblia, você também tem que aprender a prier. Comece a aprender a prier. Não comece a perguntar ao Senhor. Não comece a ver como Jesus criou. Como os apóstolos priam. Como os professem priam da Bíblia. Não comece a prier. Então, você tem um ensinamento, de meditação. E para a prião, a vida de prião, se você não priei, você vai fazer a consciência. É a prião que você é um céu. É a prião que você é um origem na terra. A prião é a única tecnologia que nos coloca no céu quando estamos na terra. Quando estamos na realidade física, a prião nos lembranças. A prião nos introduz na pensão da Bíblia. Então, comece a meditação. E comece a meditação. Aleluia! Depois da vida de santidade, depois da vida de prião, a evangelização. Um novo chrítico deve adiviná-la. Um novo chrítico deve adiviná-la. Um novo chrítico deve adiviná-la. E é por lá que os dons serão manifestados. Se você não quer os dons, não se achetez não. Não, não. Não faça a prião. Não faça a prião. E você começará a manifestar os dons. E você começará a manifestar os dons. não se desegarás cênych. Não se desegarás.. Eu vou fazer um exemplo, a poule que tem esse pão, como ela pode guardar o pão? Ela pode guardar o pão, ela pode guardar o pão, e quando um pão faz erro de quitter o pão, o pão pode vir comer, ou bem, porque o pão não pode guardar o pão. E a mesma maneira que o igreja é como a pão guardar os pais, a pão, que não escutem a pão, não escutem a pão, resta, que me rejeita e que você sereis protegidos espiritualmente. Que o Senhor venisse. E que me rejeita ferme, não aprendeira, não se escutem, não se escutem, não se escutem, não se escutem a pão. Que me rejeita ferme e Cristo vos enlèvera ao dia de lema. Amém! Séssiu! 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 Aleluia! Amém! Como ele disse que Cristo vos enlèvera ao dia de son amém. Amém! O que Deus, o que Deus fez, é que, você vai te enlèver. O enlèver-me, é a desiderança, é a desiderança que Deus te enlèvera. É a desiderança que Deus te enlèvera ao dia de Deus. Deus te enlèvera ao dia de Deus. Então, você deve persevere. Você deve ir até o bão. Você compreende? O ponto é bom agora, de estar em joia hoje. Mas, durante o tempo, você vai te enlèvera ao dia de Deus. Não se escutem, não se escutem. Amém! Não se escutem, não se escutem. Amém! Então, eu vou te enlèver. Então, eu vou te enlèver. você diz que você diz que você se vê, você vai ser especificado por causa da chance de Papai, nós estamos iremos de venir dentro da eia, para observar o commando que tu nos dá, Seir, em partida, em teu nome. Seir, voici tes filhos, hoje estavam aceitos de venir dentro da eia e obedecer à esse commando. Eu prie, como tu enves, eu declaro que o Padre nos sauvere, eu preamento que você ouve do mundo, e que o nome seja escribido com o burré do Papai. e sent ao Ciel dans le livre de Jesus. Senhor Jesus Cristo de Nazareth, eu prensa que cada homem aqui presente, que tua bênção seja sobre a vida. Não permita que os inimigos venham os recuperar. Papas, eles vão vomir os ancianos natos. Eles vão vomir na nova natura, papas. Não permita jamais, oh papas, que eles voltam ainda na sua vida, na sua vida. Senhor Jesus Cristo, eles vão arraxar, o papas, da flama, da feira, da enfer. Então eu prensa Jesus que ele marcha agora em novidade de você. Para o Espírito. Senhor Jesus, eu te pliei, guarde-o, 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 Senhor Jesus, e dê-la força de perseverar até a fim. Porque é o que ele vai perseverar, ele será sauvado. Senhor Jesus, eu te pliei, o meu amor. Papa, fortifique-nos, tes serviteurs. Papa, nós precisamos de Deus, que Deus nos dê-nos, porque a mission é grande, Senhor. O nome de Jesus, Amen! 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 Eu sou muito feliz de te apresentar o truco. Que alguém vai me ajudar. Amen! Eu sou muito feliz de te apresentar o truco. Eu sou muito feliz de te apresentar o truco.